Ai gente, o que foi? Ai mamãe, o que foi? Bom dia mamãe, já tá tão tarde, é, olha aqui a Charlotte tirando o neném, a Charlotte, a Charlotte é amiguinha do neném, olha aqui que fofurinha a Charlotte com o neném, pertinho, ela cuida do neném a Charlotte, é, olha aqui que gracinha, tá aqui no porto, todo mundo de preguiça no quarto, eu, o Carlos Gustavo, a Charlotte, o papai foi pescar e a gente tá aqui no quarto até agora, é pequena, não pode lamber o rostinho não, né, só no bracinho aqui, ó, falar um oi pro neném, né, fala oi pra família, oi pra família, fala hoje é domingo, a gente tá de preguiça no quarto até agora, Agora, mamãe tomou café no quarto que o papai trouxe hoje cedo, antes de pescar, e a gente tá aqui, só esperando o almoço lá embaixo ficar pronto, o neném hoje bateu recorde de mamada, mamou nos dois peitinhos hoje, o tanto que deu vontade, é, hoje ele bateu recorde, mamando, tá de parabéns o neném, é, agora o neném vai começar a ganhar peso de um jeito muito legal, né, filho? Na próxima consulta, daqui 10 dias, o papai do céu vai abençoar que ele já vai ter ganhado muito pezinho, porque dessa vez ele mais cresceu do que engordou, manda um beijo pro vovô, é, manda um beijo pras vovós, pras titias, titios, priminhos, manda um beijo pra família inteira, fala, Ai, que gostoso que tá esse domingo, gente, a minha mamãe deixou mimir hoje o tanto que quis, é, eu mamei, dormi, me troquei, me arrumei, mimi de novo, mamei de novo, Hoje o dia tá muito gotoso, muito, eu gostei desse negócio de domingo, porque hoje a mamãe não quis me acordar cedo, não, é, ela deixou eu fazer livre demanda hoje, do jeito que eu quisesse, ai, que gotoso, beijo pra todo mundo, beijo, beijo, ai, beijo, quem quer dar beijo na bochecha dele, ó, tá aqui pertinho, ó, beijo, beijo família.